Você falava que o nosso amor E hoje eu estou chorando a vida Lamentando nas grades do amor Tenho certeza que esse grande dia Você vai pagar Então vai entender que o valor Não é um brinquedo que possa brincar Arrependi, tá gritando meu nome Mas quem te consome a solidão Então você vai saber O quanto dói a noite uma traição Então você vai saber O quanto dói a noite uma traição Vai embora, não quero mais te ver Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Arrependi, tá gritando meu nome Mas quem te consome a solidão Então você vai saber O quanto dói a noite uma traição Então você vai saber O quanto dói a noite uma traição Vai embora, não quero mais te ver Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Todo esse tempo em minha vida Me fizeste sofrer Voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor E agora chega de ser humilhado Por você já fui maltratado E por isso vou sair do seu pé E por isso vou sair do seu pé Mulher Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher Procurei o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Muito longe de você Voa, voa pra onde quiser Voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor E agora chega de ser humilhado Por você já fui maltratado E por isso vou sair do seu pé E por isso vou sair do seu pé Mulher Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher Procurei o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Muito longe de você Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Muito longe de você Deixe-me viver sozinho Eu quero saber Eu quero saber A proposta que ele fez Eu quero saber A quantia que ele pagou Se ele te dá carinho Se ele te dá carinho Eu amo você Eu te faço feliz Eu te faço feliz Qual de nós dois você mais gosta Que você ama Qual faz um amor melhor Quando está na cama De dor meu céu Jardim flor Mas não vou perder Esta guerra de amor Eu quero saber Eu quero saber A proposta que ele fez Tchum 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 Tch Se ele sente a tua falta, eu já senti Se ele te dá carinho, eu te faço feliz Qual de nós dois você mais gosta, que você ama? Qual faz um amor melhor, quando está na cama? Te dou meu céu, jardim e flor Mas não vou perder esta guerra de amor Te dou meu céu, jardim e flor Mas não vou perder esta guerra de amor Te dou meu céu, jardim e flor Mas não vou perder esta guerra de amor Não gosto de reviver o passado Mas ontem eu fui obrigado Sem querer eu encontrei Com alguém que dei paz e dei guarida Perdeu pro resto da vida Todo amor que eu entreguei Ela chamou Pra reviver o passado Mas eu me fiz negado Porque não te aceitarei Mulher De você eu tenho pena Hoje o mundo te condena Pelos erros que tu faz Aconteceu O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Mulher De você eu tenho pena Aconteceu Mas o mundo te condena 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 Pelos erros que tu faz Aconteceu Mas o mundo te condena O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Aconteceu O que me disse a cigana O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Você fingia que ele amava E eu em tudo acreditava Mas não passou de ilusão E o meu coração a você entregava Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Eu que era um poeta sonhador Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Eu que era um poeta sonhador Sonhador E agora o que é que eu faço O que é que eu digo Se sempre quebro a cara e fico A brigar comigo Oh, oh, oh Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Veja como foi que você me deixou Veja como foi que você me deixou Eu que era um poeta sonhador Oh, oh, oh Obrigado amor Obrigado amor Por não me deixar sozinho Tudo começou Tudo começou Como brincadeira E agora Eu que era um poeta sonhador E agora o que é que eu faço A coração O amor chegou No momento certo No momento certo Estava sozinho Numa esprada deserta Encontrei você Encontrei você No meu caminho Hoje eu penso em você O tempo inteiro Tudo é verdade Não é brincadeira Eu quero você Pra ser a minha companheira A coração Você se apaixona E a dor é no meu peito Procuro saída Não encontro jeito Estou me afogando No mar de paixão Ah, coração O amor chegou No momento certo Estava sozinho Numa esprada deserta Encontrei você No meu carinho Hoje eu penso em você O tempo inteiro Tudo é verdade Não é brincadeira Eu quero você Pra ser a minha companheira Hoje eu penso em você Hoje eu penso em você O tempo inteiro Tudo é verdade Hoje eu penso em você Do amor Eu penso em você Que eu penso em você Eu acho que mudei O amor é o amor Sem ela ao meu lado, estou acabado, tudo é tão ruim. Vem, meu amor, eu estou esperando, coração no peito palpitando, morrendo de amor por você. Volte, eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Eu quero ao menos ouvir sua voz. Sinto uma vontade louca de beijar tua boca, de fazer feliz. Nossa cama está vazia, vive noite e dia me pedindo bicho. Nossa cama está vazia, vive noite e dia me pedindo bicho. Vem, meu amor, eu estou esperando, coração no peito palpitando, morrendo de amor por você. Volte, eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Eu quero ao menos ouvir tua voz. Meu amor, eu estou esperando, coração no peito palpitando, morrendo de amor por você. Volte, eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Eu quero ao menos ouvir tua voz. Eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Eu quero ao menos ouvir tua voz. Eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Eu preciso tanto de você aqui, não posso mais viver longe de ti. Abraçou e beijando meu rosto. A minha tristeza morreu Esse teu corpinho lindo Me faz delirar de prazer Não sei o que será de mim, meu bem Se um dia eu te perder Não sei o que será de mim, meu bem Se um dia eu te perder Princesa Meu amor Te amo tanto Você me enfeitiçou Princesa Meu amor Agora não estou sozinho A minha vida já mudou Não quero pensar em tristeza Alegre sempre vou viver Tudo que eu quero na vida, meu bem É pra sempre ter você Tudo que eu quero na vida, meu bem É pra sempre ter você Princesa Meu amor Te amo tanto Você me enfeitiçou Princesa Princesa Meu amor Agora não estou sozinho A minha vida já mudou Agora não estou sozinho A minha vida já mudou Agora não estou sozinho Se hoje eu vivo lamentando Porque ontem Porque ontem eu amei uma mulher Porque ontem eu amei uma mulher Me envolvi em seus beijos e seus abraços Te dei carinho e tudo que eu podia A sua vaidade A sua vaidade pouco a pouco Foi consumindo toda a minha economia Sabendo que eu estava acabado Sumiu na vida Me deixando abandonado Mulher de cabaré Mulher de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana Ela é minha Quando eu estou duro Ela é de quem quiser Mulher de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana Ela é minha Quando eu estou duro Ela foge com quem quer Sozinho e abandonado Nas tortas da vida Oh amor Eu fui traído Trago um coração ferido Sentei-lhe a beber Porém cumprindo a minha sina Estou quase curado Aprendendo as lições da vida Que o mundo ensina Que o mundo ensina quem quer Hoje eu estou sofrendo Porque ontem eu amei Uma mulher de cabaré Mulher de cabaré Mulher de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana Se eu tenho grana Ela é minha Quando eu estou duro Ela é de quem quiser Mulher de cabaré Não tenho amor sincero Não tenho amor sincero Se eu tenho grana Ela é minha Quando eu estou duro Ela foge com quem quer Se eu tenho grana Ela é minha Quando eu estou duro Ela foge com quem quer Tudo era lindo Você só falava de amor Mas no passado tempo O seu destino mudou Você briga demais E fala que não me quer bem E agora tudo vai mudar Eu vou procurar outro alguém E agora tudo vai mudar Eu vou procurar outro alguém Já decidi Procura um outro roteiro Um alguém carinhoso Que não faça como primeiro Você está liberada Pra fazer o que você bem quer Desocupe agora esta casa Que vai morar outra mulher Desocupe agora esta casa Que vai morar outra mulher Pode ir embora Siga e não olhe pra trás Eu vou te esquecer para sempre Eu juro não te quero mais Pode ir embora Siga e não olhe pra trás Eu vou te esquecer para sempre Eu juro não te quero mais Já decidi Procura um outro roteiro Um alguém carinhoso Que não faça como primeiro Você está liberada Pra fazer o que você bem quer Desocupe agora esta casa Que vai morar outra mulher Que vai morar outra mulher Desocupe agora esta casa Que vai morar outra mulher Pode ir embora Siga e não olhe pra trás Eu vou te esquecer para sempre Eu juro não te quero mais Pode ir embora Siga e não olhe pra trás Eu vou te esquecer para sempre Eu juro não te quero mais Pode ir embora Siga e não olhe pra trás Eu vou te esquecer para sempre Eu juro não te quero mais